Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino as estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. E o que significa isso? O investidor ou uma investidora sempre em alta é aquele investidor, aquela investidora que consegue lucrar independentemente do humor da Bolsa de Valores. Ou seja, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa, inclusive durante as maiores crises. Eu sou o Vinícius Marinho, se tu ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o criador do método Investidor Sempre em Alta e também do programa Investidor Sempre em Alta. E o tema do nosso episódio de hoje é justamente este, investir a curto ou longo prazo. O que é que vale mais a pena? E justamente a gente vai fazer uma análise aqui racional, sem nenhum extremismo, sem escolher uma bandeira ou outra. E depois dessa análise, eu quero que tu pense e me responda nos comentários o que tu acha que vale mais a pena. Com base em tudo que a gente vai falar aqui, sem extremismos. Vamos fazer uma análise racional. Esse é o nosso combinado. E pra gente conseguir falar sobre isso, a gente primeiro... Eu sempre gosto de dar um passo pra trás, quando eu vou começar qualquer coisa. Eu gosto de partir do princípio, porque a base, a fundação, é o que mais importa em tudo que a gente for fazer na vida, principalmente nos investimentos. Eu preciso ter a base. E vamos lá, o que é investir? Mas sem ficar divagando, né? Mas o que é investir? Na prática, eu deixar de gastar dinheiro hoje em prol de gastar amanhã. Quando que é esse amanhã? Daqui uma semana? Daqui um dia? Daqui um mês? Daqui dez anos? Daqui vinte anos? Daqui cinco anos? Enfim, cada um tem o seu próprio prazo. Então, com base nos seus objetivos, com base nas suas metas. Mas isso não muda. O ato de investir é eu deixar de gastar hoje pra gastar mais futuramente. Por que mais futuramente? Porque no momento em que eu invisto no dinheiro, eu espero ter uma rentabilidade positiva. Então, eu troco... É um jogo intertemporal. Esse é o termo mais técnico, digamos assim. Mas em português é. Eu troco, eu deixo de gastar hoje pra eu gastar mais amanhã. Só que a gente tem problema com esses tais de jogos intertemporais. Que é o quê? Eu trocar hoje pela amanhã. Todos nós, todos nós, sem exceção, inclusive eu, somos imediatistas por natureza. É só a gente olhar, por exemplo, pras crianças de hoje em dia. E a gente já era assim também, né? Não é só as crianças de hoje em dia. Mas fica mais palpável pra gente que tá convivendo com elas. Mas o que a criança, ela quer, né? Muitas vezes ela se perneia no supermercado porque ela quer alguma coisa que não vai ganhar dos pais. Muitas vezes a criança, ela fica brava porque não ganhou alguma coisa e gostaria. E aí eu lembro que uma conduta que o meu pai tinha, que era muito legal e que fazia a gente exercitar esse músculo de esperar. Porque nem tudo na vida a gente consegue no curto prazo, né? Talvez investimento também não. A gente vai fazer essa análise hoje. Mas eu sempre dizia, eu e meu irmão, a gente dizia pro pai. Pai, a gente quer tal coisa. Aí o pai, ele dava um jeito de fazer a gente esperar. Dificilmente ele dava alguma coisa de cara. O meu pai e a minha mãe, né? Eles dificilmente concordavam em dar alguma coisa de cara. Eles faziam a gente aprender a esperar. Porque nem tudo na vida vem no curto prazo, vem num curto período de tempo, né? Muitas vezes, só que a gente quer tudo na hora. A gente não quer saber de esperar. A gente quer na hora, né? A gente quer tudo pra ontem. Imagina só, se eu for te perguntar, pra deixar bem palpável isso. Se eu for te fazer uma pergunta assim, imagina só que tu vai investir o teu dinheiro por um ano. E aí tu tem que deixar durante um ano esse dinheiro investido, tá? Tem que deixar, tu só consegue resgatar ele daqui exatamente um ano. O que que acontece? E aí tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é, tu vê no primeiro mês o teu dinheiro se valorizando 10% e aí nos outros 11 meses tu ficar com ele estacionado, do zero a zero. E aí tu termina esse um ano com 10% de rentabilidade. Esse é o caminho A. Essa é a opção A. Tu tem que escolher, tá? E aí, o que acontece? Qual é a opção B? É tu ficar com teu dinheiro oscilando, tendo rentabilidade positiva, rentabilidade negativa ou ficando no zero a zero por 11 meses. E no último mês, ter uma alta de 10%. De forma que da mesma maneira, igual a opção A, tu termina um ano com rentabilidade de 10% durante um ano. O que será que tu ia preferir quando terminasse o primeiro mês de investimento? Tu ia preferir ter esses 10% de rentabilidade ou tu ia preferir ficar no zero a zero ou ficar com aquilo oscilando? Sendo que só pode aguardar, tem que aguardar até fechar um ano. Sem dúvidas, tu ia preferir ter aquela rentabilidade já garantida aos 10% no primeiro mês. Tu ia saber o que vem pela frente. Isso mostra de forma muito clara que a gente realmente sempre quer garantir as coisas logo. A gente quer segurança totalmente natural, totalmente normal. Todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer segurança. Desde a época do homem primitivo, o homem das cavernas. E no momento que a gente investe, a mesma coisa. Opção A, olha aí. A Daniela mandando no bate-papo aí. Opção A. É o que a gente quer. A gente quer ver o dinheiro crescendo, nem que fique parado depois. Mas a gente quer ter essa certeza que ele vai se valorizar. Então todo mundo quer lucrar no futuro parado. Esse é o sonho de todas as pessoas. Ninguém quer aguardar. Poxa, o que eu prefiro? Lucrar em um mês uma determinada quantidade de valorização ou lucrar depois de um ano? Eu quero lucrar no primeiro mês logo. Eu quero ter meu dinheiro logo. E eu também sou assim. Eu também quero isso. Todo mundo quer lucrar no curto prazo. Mas será que a gente consegue mais lucro mesmo investindo com foco no curto prazo? Aí é que a gente tem que parar justamente para analisar. Inclusive tem um teste que foi feito que quando eu dava palestras em empresas, eu geralmente... O Almar se mandou lá também. Eu geralmente mostrava o teste do marshmallow. O que é esse teste do marshmallow? Alguns pesquisadores americanos, eles fizeram uma pesquisa. Uma pesquisa com crianças porque eles queriam identificar qual era a dificuldade das crianças em realmente dominarem com esse negócio dos jogos intertemporais. Que é o que os jogos intertemporais? Eu aguardar, aguardar, eu não gastar, por exemplo, dinheiro hoje para eu ter mais amanhã. Eu não comer um marshmallow agora para eu poder comer dois a quinze minutos. Foi exatamente esse o teste do marshmallow. O teste que fizeram com crianças. Então pegaram crianças de uma idade pré-escolar e colocaram dentro de uma sala com uma câmera escondida e os pesquisadores ficavam olhando basicamente o que a criança fazia. E aí colocavam a criança dentro da sala, vinha uma professora e ela explicava Olha só, aqui na tua frente tem um marshmallow. Tu tem uma opção. Tem uma opção. Na verdade tu tem duas opções. Quais são as duas opções? Tu pode comer esse marshmallow, mas se tu comer antes de fechar quinze minutos, Tu não vai ganhar um segundo marshmallow que tu pode ganhar se tu conseguir suportar quinze minutos aqui nessa sala sozinha, a criança sozinha, com o marshmallow. Porque eu, a prof, eu vou sair da sala e eu vou te deixar sozinha aqui. Então tem essa escolha. Ou tu aguarda quinze minutos e ganha um segundo marshmallow. Ou tu faz o seguinte. Tu come, mas aí se tu comer até o momento que eu voltar, esse tempo era mais ou menos quinze minutos, tu não vai ganhar o segundo marshmallow. E aí, o que que se percebeu, né? E tinha uma câmera escondida e os pesquisadores ficavam olhando aquilo. E aí o que que se percebeu? Que a maioria das crianças não conseguia suportar, não conseguia aguentar aqueles quinze minutos. Se a gente for pegar no campo de investimento, se a gente for linkar, basicamente é o seguinte, ó. Vinícius, eu, é o seguinte, eu vou sair da sala e daqui quinze minutos eu volto. Se tu tiver feito tal coisa, qualquer coisa, tu vai ter cem por cento de rentabilidade no teu investimento. Por quê? Porque ela ganhava mais um marshmallow. Então era cem por cento de rentabilidade. E a maioria das crianças não conseguiram aguentar. E aí não adianta me dizer, ah, Vinícius, é porque era criança, era um doce. Nada disso, gente. A criança é a pessoa mais pura que existe. Ela é puro instinto. Ela não tem vieses que a gente tem. Ela não tem essa questão de a gente estar sempre querendo se controlar, sempre querendo estar, aparecer de uma forma legal para as outras pessoas. A criança, ela é autêntica, ela é verdadeira. Se ela tiver que falar que tu tá feio, ela vai te falar que tu tá feio. Então, quando tu faz uma pesquisa com a criança, essa era a ideia dos pesquisadores, consegue identificar o real comportamento humano. Quando tu faz com um adulto, ele já tem um certo nível de comportamento que ele racionaliza e já pensa. Mas que se percebeu o instinto, o instinto básico do ser humano. E aí, o que se percebeu? A maioria das crianças não conseguiam aguentar 15 minutos. Depois, coloquem no YouTube, teste do marshmallow. Vocês vão ver, é muito legal. Tem até dublado. Coloca lá, teste do marshmallow dublado. Vocês conseguem assistir isso. E o que se percebeu? Aquelas crianças, eles acompanharam durante toda a infância, adolescência e a fase adulta, essas crianças. Por anos, por décadas, na verdade. E eles conseguiram perceber que aquelas crianças que conseguiram aguardar os 15 minutos, elas tiveram mais sucesso na vida. Sucesso em questão de relacionamento, sucesso em questão de carreira, sucesso em questão de felicidade e vários outros pontos. Então, o que acontece? Isso nos mostra que a gente tem dificuldade em trocar o hoje pelo amanhã. Só que quem consegue dominar essa arte, por querendo ou não, é uma arte, é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Nenhuma habilidade, na minha visão, poxa, eu vou nascer com aquilo e só assim que eu consigo. Não, tudo a gente consegue exercitar. O sucesso é treinável, né? Então, eu me controlando, eu consigo ter maiores resultados. Isso foi identificado com crianças que foram acompanhadas durante toda a sua fase adulta. E realmente a gente tem essa vontade, né? De ter o lucro no curto prazo. Só que agora, vamos parar para analisar. Em que lado da moeda a gente vai estar? A gente vai estar do lado em que vai ser suscetível a esse instinto básico? Ou a gente vai estar do lado em que a gente vai trabalhar o autodomínio? Vai trabalhar o próprio autocontrole para conseguir ter melhores resultados durante a vida? Vamos lá. Quais são os problemas de eu investir com foco no curto prazo? São vários problemas. Mas eu vou te elencar aqui e depois a gente vai chegar junto a uma conclusão. Vamos lá. Qual que é o objetivo de qualquer pessoa ao investir? Opa, o objetivo é eu conseguir ter mais dinheiro para gastar mais daqui a algum tempo. Ok, beleza. Mas, vamos chegar mais longe. Por que a gente investe? A gente investe para não precisar trabalhar a vida inteira. Faz sentido? Não precisar. Não quer dizer que eu vou parar de trabalhar. Quer dizer que eu não dependo mais do trabalho. No momento que eu não dependo mais do trabalho, eu tenho uma tranquilidade impagável. Não tem nenhum dinheiro do mundo pago. Por quê? Porque eu sei que se eu precisar parar, se eu quiser parar, eu tenho liberdade. Liberdade tem um preço... Poxa, tem um valor, na verdade, preço eu não sei se liberdade tem. Mas tem um valor gigantesco. Então, todo mundo quer, todo mundo investe para quê? Para ter renda passiva. Passiva. O que é uma renda passiva? Uma renda que eu tenha, um dinheiro que eu tenho, que cai na minha conta, ou que os meus investimentos se valorizam, mas de forma que eu não precise trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Faz sentido? Por quê? Porque quando que eu saio da Corrida dos Ratos? Quando que eu saio dessa rotina? Dessa rotina de eu trabalhar, pagar conta. Trabalhar, pagar conta. Trabalhar, pagar conta. Trabalhar, pagar conta. Para eu sair dessa rotina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter dinheiro para sempre estar pagando a conta. Por quê? É maravilhoso a gente pagar a conta. Eu adoro sair, gastar, pagar por algo que eu usufruí. Quer dizer que eu conquistei algo, que eu realizei algo. Então, eu adoro estar pagando. Só que, poxa, aqui, como a Denise comentou, conquistar a independência financeira, esse é o objetivo de qualquer pessoa. Infelizmente, no Brasil, 1% dos aposentados conseguem alcançar a independência financeira. Conseguem não depender de ninguém para viver a sua aposentadoria. A maioria, 25% depende de caridade e os outros, 74%, uma parcela depende de familiares, certo? Para se sustentar, para manter o seu padrão de vida. E uma outra parcela tem que continuar trabalhando. Então, como que eu consigo me libertar disso? Como que eu consigo viver uma aposentadoria? Ou se você não quiser usar o treino da aposentadoria? Até porque eu não sei se um dia eu vou parar de trabalhar. Mas eu alcançar a independência financeira. Como que eu consigo? Se eu tiver a renda passiva. E o mais interessante disso, não é só eu pensar na aposentadoria. No dia que eu parar de trabalhar, se um dia eu parar de trabalhar. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia em 2017. Em que eu tive que ficar semanas parado. E, poxa, se eu tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, se eu não tivesse meus investimentos, eu teria uma renda bem menor. Só que como o meu foco estava no longo prazo, na renda passiva, e agora a gente vai entrar mais nisso, eu não tive, nada me afetou. Eu não tive nenhum problema com isso. Então, o nosso objetivo não é trabalhar para ganhar dinheiro. Senão, a gente vai estar sempre na corrida dos ratos. Trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta. O foco é eu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Eu estar viajando, eu estar curtindo a família, eu estar trabalhando. Porque aí eu duplico o meu ganho de renda. Eu posso trabalhar para ganhar dinheiro e posso investir para ganhar dinheiro. Aqui eu não trabalho. Aqui eu estou com o foco mais longo. Aqui, na minha profissão, digamos assim, aí eu estou gerando dinheiro. Para eu investir mais, para eu investindo mais dinheiro, eu conseguir ter uma maior rentabilidade em termos de reais sem estar trabalhando. Esse é o foco. Só que quando a gente investe no curto prazo, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Por quê? Porque, querendo ou não, no curto prazo, os investimentos, eles se comportam como um andar de um bêbado. Basicamente é isso. Como um andar de um bêbado. Não tem como a gente prever o que acontece no curto prazo. Vou te dar um exemplo bem claro, bem simples. Que aconteceu no dia 20 de abril. Super recente. Dia 20 de abril. O que aconteceu no dia 20 de abril? No dia 20 de abril, tinha um contrato de petróleo. Porque, como é que se negocia petróleo no mundo dos investimentos? Tem como investir no petróleo, em commodities, tá? Uma das commodities é o petróleo. Então, tem como investir no petróleo. Só que, esses investimentos no petróleo são investimentos em contratos futuros de petróleo. Vou te explicar o que é isso. Vamos lá. Eu vou lá e eu compro o direito de comprar um barril de petróleo, certo? A um determinado preço, numa determinada data. Então, eu compro o direito, eu compro o direito de comprar alguma coisa, por um preço X estabelecido, numa determinada data. Assim, eu tiro aquela insegurança de, poxa, será que o petróleo vai estar 100 dólares ou vai estar 10 dólares? Assim, eu consigo me programar, certo? Essa é uma modalidade de investimento que existe na bolsa. O que aconteceu no dia 20 de abril, tá? Tem muitas... Para quem que faz sentido comprar, investir? Na verdade, não faz sentido investir, se a gente for parar para ver racionalmente, né? Quem investe nisso é por especulação, na verdade. São coisas diferentes, eu já vou te explicar a diferença disso. Mas quem que deveria, na verdade, comprar esses contratos? Quem trabalha com petróleo? Por quê? Porque no momento em que eu invisto nesse contrato, eu vou, eu estou comprando o direito de comprar tal coisa, certo? Se eu exercer esse direito, que no momento em que chega uma certa data de vencimento, uma data de validade desse contrato, o que vai acontecer? Se eu ficar com aquele contrato numa determinada data, se eu chegasse até o dia 21 de abril com aquele contrato na mão, o que aconteceria? Eu ia receber os barris de petróleo que eu tinha investido. E aí, eu quem? Quem que investe nesses contratos futuros? Só quem lida com petróleo? Não. Tem muitos especuladores, tem muitos fundos de investimento, tem muitas pessoas que querem ganhar só com a variação de preço rapidinho, ou em questão de dias, em questão de semanas, ou até questão de minutos, segundos, com a variação de preço de alguns investimentos, que vão lá e investem naquilo, colocam seu dinheiro naquilo. E aí, o que aconteceu no dia 20 de abril? Isso que eu quero te explicar. Basicamente, algo nunca antes visto na história. Sabe quanto que chegou a ser negociado? Por quanto que chegou a ser negociado esse contrato futuro do petróleo? A 40 dólares negativos. O que significa isso, 40 dólares negativos? Vamos lá. Um investimento, qual é o preço de um investimento? Uma ação, uma cota de um fundo imobiliário? Como que se define o preço disso? É oferta e demanda. Quanto mais gente está comprando algum investimento, mais o preço sobe. Quanto mais gente está vendendo, está querendo vender, tem uma pressão vendedora para o investimento, o preço cai. Com os contratos futuros de petróleo, é exatamente a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? No dia 20 de abril, dia 21 de abril, era a data de vencimento, digamos assim, desse contrato futuro, certo? Era a data de exercício, que se chama. Mas a data de vencimento é a data dos títulos públicos, é muito mais familiar com isso que eu te digo assim. Mas o nome correto é a data, a data de, acabei de falar e acabei de esquecer. A data de exercício, perdão, tá? A data de exercício. E aí, era dia 21 de abril. Dia 20 de abril, tinha muito especulador com esses contratos na mão. O que aconteceria se essa pessoa, se esse fundo investimento, quem fosse, não importa, não vendesse no dia 21 de abril? Ela ia receber no dia 21 de maio, barril de petróleo. Ela ia ter que receber. Se ela não vendesse, ela ia ter que receber esse barril. E onde é que ela ia armazenar esse barril? Ou esses barris? Ou essas centenas de barris? Ou esses milhares de barris? Ela não tem onde tocar. Então, isso gerou uma forte pressão de venda. Muita gente querendo vender e vendendo a qualquer custo. Então, fundos de investimento, por exemplo, pagaram para conseguir vender aquele contrato de petróleo que tinham. Isso aconteceu dia 20 de abril. Aconteceu dia 20 de abril. Ou seja, estavam pagando para se desfazer do investimento. Eles pagaram para comprar e pagaram para vender. Porque eles tinham que vender aquilo se desfazer a qualquer preço. Porque senão eles iam ter que receber e estocar esses barris de petróleo. É simplesmente assim que funciona. Entende? Então, aqui está um exemplo clássico e claro de que os preços no mundo dos investimentos não fazem sentido no tanto prazo. Isso é somente um exemplo. Eu poderia até dar inúmeros exemplos. Mas a gente ficaria só, seria só um vídeo sobre exemplos de por que que os investimentos se comportam como um andar de um bêbado. Basicamente, quem controla os preços no curto prazo são os especuladores. E ninguém controla efetivamente. Quem direciona são os especuladores. E o especulador é aquela pessoa. Nada de errado com isso. Cada um tem que tomar sua decisão se vai investir ou se vai especular. Mas se tu quer especular, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Meu foco está na renda passiva, está na liberdade, não na dependência do trabalho para eu ganhar dinheiro investindo. E está tudo certo. Cada um tem que tomar sua própria decisão. Não tem certo, não tem errado. Mas o especulador é aquele que está toda hora comprando e vendendo. Está querendo ganhar dinheiro conforme os desenhos gráficos. Conforme o fluxo. Conforme o que as pessoas estão fazendo no mercado financeiro. Conforme a movimentação de preço. Certo? Só que não faz nenhum sentido. A única saída no curto prazo é especular. Só que por quê? Porque não existe investimento a curto prazo. Qualquer tipo de investimento só vai fazer sentido quando eu faço no longo prazo. Então aqui a gente já consegue entender um conceito fundamental. O que é um conceito fundamental? Investimento é longo prazo. Curto prazo, ninguém controla o preço desse negócio. É totalmente randômico. É totalmente aleatório. Então essencialmente, curto prazo é especulação. Longo prazo, aí sim é investimento. E eu vou te faço uma reflexão. Eu quero que te faça uma reflexão agora. Já ouviu falar em algum bilionário especulador? Ouviu falar em algum especulador que seja bilionário? Eu nunca ouviu falar. Confesso. Talvez tenha. Pode ser que tenha, mas eu nunca ouviu falar. Agora, um bilionário investidor, te ouviu falar? Basicamente todos os bilionários são investidores. Todos. Porque além de investir nas próprias ações que eles têm das suas empresas, a grande maioria é empresário, tem vários outros que são investidores, mas todos os que não são essencialmente investidores são empresários e investidores. Então, por que eu digo pra tu fazer essa reflexão? Porque quando tu pega, por exemplo, pessoas bilionárias, tu vê assim, poxa, o que um bilionário fez pra chegar onde ele chegou? Tu consegue ver se isso tem potencial de dar resultado. Se eu não conheço nenhum, ou se eu não conheço cinco, ou se eu não conheço dez especuladores bilionários, talvez esse não seja um bom caminho pra eu seguir. Agora, se eu sei que todos os bilionários são investidores, e grande parte deles também são empresários, talvez faça sentido eu ir por um desses caminhos. Só que como o nosso foco aqui tá na renda passiva, se eu for empresário, eu tenho que trabalhar pra gerar dinheiro. O foco na renda passiva, quando a gente fala de investimento, é eu ser o investidor. Certo? Então aqui eu consigo medir, é tipo um termômetro. Será que faz sentido eu fazer tal coisa? Eu vejo, porque o meu objetivo, investindo é ganhar dinheiro, é lucrar. Não tem um outro objetivo, certo? Aí eu vou usar esse dinheiro pra alguma coisa. Mas, como que eu invisto? Aí é só eu olhar pros bilionários e ver. Poxa, qual a estratégia que levou alguém até um bilhão? Se levou alguém até um bilhão, então faz sentido eu fazer isso. Certo? E aí, esse é só um insight. Mas quais são os problemas de eu especular? Porque quando eu invisto, eu foco no curto prazo, eu tô especulando. Só que, poxa, Vinícius, por que que tu não especula? Por que que tu não faz day trade? Comprar e vender ações no mesmo dia? Eu recebo muitas perguntas. E, basicamente, é porque eu vejo vários problemas nisso. Então, não tem só problemas em eu investir com foco no curto prazo. Tem problemas em eu especular também. E é por isso que, particularmente, eu tomei a decisão de nunca mais especular. Porque eu já testei muitas estratégias de investimento, já testei várias estratégias especulativas. Eu já fiz muita coisa, já perdi muito dinheiro. E por isso que eu me sinto confortável o suficiente de vir aqui, fazer esse vídeo pra ti, e te contar uma parte da minha experiência, uma parte das minhas percepções, e por que que eu decidi fazer o que eu faço. Porque, se eu não tivesse testado isso, talvez eu seria um teórico, sabe? Que eu não teria colocado a mão na massa nisso. Mas quais foram os problemas que eu encontrei ao especular? São vários. Basicamente, o primeiro é a dependência do trabalho. Como que, geralmente, um especulador trabalha? Ele tem uma meta diária de ganho. Então, ele vai lá, ele compra e vende ações, ele fica comprando e vendendo. O objetivo dele é ganhar, às vezes, 1%, às vezes, 2% com uma negociação. E ele tem que fazer várias negociações até ele conseguir bater a meta. Sei lá, minha meta é 500 reais por dia, é 100 reais por dia. Quando ele consegue ganhar isso, ele para de trabalhar. e, puxa, se foi um dia que ele conseguiu, ele trabalhou uma hora e pronto, conseguiu. E aí, se foi um dia que ele não conseguiu, eles também têm um regime de, poxa, se eu perder tanto, um dia eu paro. Por quê? Porque no momento que a gente perde, isso é comprovado cientificamente. A dor da perda é duas vezes e meia maior do que o prazer do ganho. Repito, a dor da perda é duas vezes e meia maior do que a alegria, a felicidade que a gente tem ao ganhar dinheiro. Então, basicamente, se eu perder 10 reais, eu vou ficar duas vezes e meia mais triste do que a felicidade do dia que eu sinto, na verdade, a felicidade que eu sinto no dia em que eu ganho 10 reais. Então, a dor da perda é duas vezes e meia maior do que o prazer do ganho. Basicamente, é isso. Então, a gente fica psicologicamente afetado a partir do momento que a gente começa a perder dinheiro especulando, aquelas pessoas que especulam. Por isso que, geralmente, eles têm essa disciplina que é muito interessante, de, opa, perdi tanto, eu paro. E aí, a pessoa não especula mais durante aquele dia, só volta a especular no outro dia. Só que o que acontece, né? E o dia que, por exemplo, o Vinícius foi lá e teve a vesícula inflamada e teve que ficar internado por semanas, como é que ele vai ganhar dinheiro? Isso acontece, por exemplo, uma situação que me incapacita. Tem alguém doente na família, eu tenho que acompanhar. Não sei, são tantos episódios. Se eu sofro um acidente, eu fico inconsciente, eu preciso de renda, eu não posso tirar aquela renda. Inúmeras coisas, inúmeros casos. Poxa, no momento em que eu especulo, eu tenho uma renda ativa, não uma renda passiva. Eu tenho que trabalhar para eu ganhar aquele dinheiro. Então, se, porventura, alguma vez, tu pensar em especular, entende que isso tem que ser uma profissão, que tem que ser um trabalho, que tem que ser encarado como um trabalho, não como um investimento. Puxa, tudo bem, se tu quiser ir por esse caminho, tudo bem. Eu vejo vários problemas, eu vou te apontar eles aqui. Mas, se tu quiser ir por esse caminho, entende isso como uma profissão, como um trabalho, certo? Não como um investimento. Quais são os outros problemas que eu vejo na especulação? Basicamente, a primeira questão é essa, a dependência do trabalho. A segunda questão é que, quando eu vou lá investir, o meu foco, como eu estou fazendo operações rápidas, ou seja, compras e vendas rápidas, o meu foco está em ganhar 1%, 2%, 3%, 5%. O foco no investidor sempre alto quando investe em uma ação nunca é menor que 100%. Nunca. E parece que no momento em que eu vou começar a investir, vai demorar esse dia para chegar. Só que no momento em que esse dia chega, tu começa a ver em várias ações, tu tendo uma rentabilidade de mais de 100%. Parece que vai demorar esse dia a chegar, mas no momento de crise, o ouro já se valoriza próximo a 60%. Em quantos meses? Dois, três meses. O dólar, voando, mesma coisa, mais de 30% de valorização. Assim. Então, quanto mais, eu já vou te dar um cidinho aqui, um spoiler. Quanto mais eu foquei no longo prazo, mais ganho eu tive no curto prazo. E, por consequência, se eu tive vários ganhos no curto prazo, eu também tive ganho no longo prazo. Mas quanto mais eu foquei no longo prazo, mais ganho eu tive no curto prazo. E aí, como a magnitude, o tamanho desses ganhos é pequeno, quando a gente está falando em especulação, investir com foco no curto prazo, o que acontece? Muitas pessoas, elas vão lá e aproveitam as oportunidades de alavancagem que existem nas corretoras. O que são essas oportunidades de alavancagem que existem nas corretoras? Basicamente, as pessoas, elas podem fazer o quê? Elas podem depositar, por exemplo, R$ 5 mil na sua conta na corretora, e elas podem investir, podem fazer day trade, ou seja, comprar e vender ações no mesmo dia, com até 20 vezes esse valor. Ou seja, com R$ 100 mil. Então, eu posso colocar R$ 5 mil e investir R$ 100 mil. Só que o que acontece, por exemplo, se eu vou lá e investir R$ 100 mil numa ação que caiu 6%, eu perdi R$ 6 mil, só que eu tenho R$ 5 mil na conta. Aí, eu vou ter que depositar mais R$ 1 mil. Entende? Então, essa ganância por querer ganhar mais, já que a rentabilidade é pequena, quando eu foco no curto prazo, faz a gente, literalmente, praticamente, que pegar um empréstimo naquele dia, certo? Eu não vou ter que pagar um juro por aquilo, eu vou ter que colocar investimentos em garantia, é um processo um pouquinho diferente, mas, basicamente, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado sem eu pagar juros, olha que beleza, que maravilha, pra eu investir. E se dá uma zebra e o meu investimento cai 6%, eu perdi mais do que eu investi. Então, a gente começa a entrar num campo aqui onde a gente tem muito a perder, talvez até mais dinheiro a perder, a depender do tipo de atitude que eu tomo. Por exemplo, se eu me alavancar, né? E tem outras estratégias que também se usa que tem um potencial de perda maior do que o potencial de ganho. Aí, mas tem pessoas que podem dizer assim, ó, não, Vinícius, para aí, para aí, existe, eu já ouvi falar em stops, ordem de stop gain, stop loss, o que que é isso? Stop gain, stop loss. Ordens de stop, nada mais é, é o seguinte, digamos que eu comprei uma ação por 10 reais, e aí, eu coloquei uma ordem de stop gain, o que que é essa ordem de stop gain? Nada mais é do que eu dizer assim, ó, bom, se a ação subir 5%, automaticamente vende pra mim. Aí, a própria plataforma da corretora vai vender automaticamente. Se eu registrar uma ordem de stop loss, eu posso colocar assim, ó, bom, a ação tá 10 reais. Se se desvalorizar 5%, ou se cair pra 9,50, vende automaticamente pra mim. Então, poxa, Vinícius, se eu fui lá investir, eu coloquei a ordem de stop loss, não tem como eu perder 6% se eu registrar lá um stop de 3%, ou seja, fui lá, tinha 5 mil reais na conta, investi 100 mil, porque eu consegui me alavancar em 20 vezes, tá, consegui pegar 20 vezes, investir 20 vezes mais dinheiro do que eu realmente tenho. E aí, eu registro a marca, pô, se eu perder 3 mil, eu paro, saio e vende automaticamente. Só que várias vezes na história, qual é o problema disso tudo? Várias vezes na história, essas ordens já foram puladas. Como que essas ordens já foram puladas? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, anulação do impeachment da ex-presidente Dilma pelo deputado Valdir Maranhão. O que aconteceu? Na hora, a Bolsa despencou, despencou, praticamente 10%. Não lembro exatamente qual foi a desvalorização, mas ela despencou e simplesmente pode acontecer de pular aquele valor. Então, a ação estava sendo negociada a 10 reais, ela pode pular simplesmente para ser negociada a 9. E aí, ela pulou ali aquele valor que estava no meio entre 10 e 9. Entende? Porque ninguém ali, depois saiu aquela notícia, ninguém mais quer comprar por 9,80, 9,70, 9,60. Quem já quer comprar, já oferece o preço lá embaixo. E aí, alguém vai ter que aceitar, fecha a negociação, fechou a negociação, tem um novo valor da ação ali. Então, isso pode furar, pode ter furo. Quando eu faço muitas operações, na verdade, quando eu invisto, eu não opero. Tem gente que fala, poxa, por onde tu operas? Eu não opero nada. Eu não sou médico nem especulador. Nada contra nenhuma profissão, obviamente, mas eu não opero nada, eu invisto. Quando eu estou especulando, se usa esse termo operar. Operar. E quando eu opero na Bolsa de Valores, o que acontece? Eu tenho que fazer várias compras e vendas no mesmo dia. Então, eu tenho muito custo com corretagem. Se eu quero, se eu estou especulando, eu preciso ter uma plataforma estável. Eu preciso contratar também plataformas para eu fazer meus estudos, gráficos lá, para eu fazer minhas análises. Então, eu tenho que pagar a mensalidade de plataformas. Eu tenho que gastar com corretagem, porque se eu quero um sistema muito estável, as corretoras que oferecem corretagem gratuita, taxa zero, taxa de corretagem zero, elas não têm um sistema apropriado para quem é especulador, quem faz várias operações todo dia. Certo? Então, eu vou ter que pagar um valor, que no Brasil são bem salgados esses valores, até fora são bem salgados esses valores, e eu vou ter que pagar essa taxa de corretagem, que é o quê? Basicamente, é uma taxa que eu pago para comprar e vender. Então, por exemplo, decidi comprar uma ação da Petrobras. No momento em que eu efetivo a compra, eu tenho que pagar uma taxa de 10 reais. Por exemplo, a maior corretora do país hoje é 18,90. Eu posso, poxa, não quero pagar 18,90, eu posso comprar pacotes de 500 reais, de mil reais, e me dão direito a tantas ordens de compra e venda, mas eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não precisava, é mais um custo que eu tenho. Além disso, o que acontece? Quando eu vou investir, eu tenho que pagar essa taxa de corretagem não só quando eu compro, quando eu vendo também. Então, se eu comprei uma ação da Petrobras que o preço é 15 reais, digamos, eu tenho que pagar 18,90 só para comprar. No momento que eu for vender, eu tenho que pagar mais de 18,90, independente se eu tenho lucro ou prejuízo. Então, basicamente, essas taxas é como se fosse uma torneira pingando, está vazando água, meu dinheiro está vazando, indo pelo ralo. Além disso, eu tenho maiores custos com plataformas, além disso, quando eu especulo investindo em ações, olha aí esse termo errado, quando eu especulo com ações, eu tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro. Se eu tenho foco no longo prazo, o que eu posso fazer? A lei nos garante que a gente pode, a gente tem um limite de isenção. O que é esse limite de isenção? E quem que tem? Todas as pessoas físicas. Então, todas as pessoas físicas podem vender até 19.999,99 reais por mês em ações que elas não precisam pagar nada de imposto de renda. Elas podem vender, por exemplo, quase 20 mil reais em ações e ter 15 mil de lucro. Se ela não vendeu mais de 20 mil, ela não precisa pagar nada de imposto de renda. Isso é totalmente legal, 100% legal. Agora, se toda hora eu estou comprando e vendendo ações, rapidinho eu vou estourar esse limite de 20 mil reais em vendas por mês. Porque, poxa, se eu investir, se eu investir, se eu por lá e comprar mil reais em ações, aí eu comprei, depois eu vendi. Aí eu fiz isso 20 vezes em um dia, eu já bati os 20 mil reais. Porque eu já tive 20 mil reais em vendas. Então, eu vou ter que pagar esse imposto de renda. Se eu faço day trade, que é isso, eu comprar e vender ações no mesmo dia, eu tenho que pagar 20% do meu lucro do imposto de renda. 20%, não é nem 15. Se eu compro e vendo ações em dias diferentes e eu ultrapasso esses 20 mil, o que acontece? Eu tenho que pagar 15%. 15%. Agora, se eu faço day trade, não existe esse limite de 20 mil reais. Independente do quanto eu vender, se eu vender 100 reais em ações durante o mês, eu tenho que pagar imposto de renda. Esse limite de isenção é só para quem compra e vende ações em dias diferentes. mas aí ou vai ser 15% do imposto de renda que eu vou ter que pagar ou vai ser 20% do meu lucro do imposto de renda. Lembrando que fora isso, já tem meus custos com corretagem, tem custos com plataformas. Além disso, quando eu saio um pouco do espectro das ações e penso em outros investimentos, que eu quero investir em títulos públicos a curto prazo, porque tem como ganhar a rentabilidade de ações investindo em renda fixa, investindo nos títulos públicos. Isso é possível. E, basicamente, tem uma live, é a live mão na massa, você pode digitar no YouTube depois, mão na massa, hashtag 012 Vinícius Marinho. Você vai cair em uma aula onde eu mostro exatamente como fazer isso. Como é possível eu ter a rentabilidade de ações na renda fixa. E tem muita gente que quer seguir por esse caminho. Eu enxergo, eu encaro isso, como um bônus que eu posso ter no processo de investir em títulos públicos. Mas tem gente que quer operar isso. Operar isso, não investir. E aí, o que acontece? Quando eu invisto em renda fixa e quero fazer vendas no curto prazo, eu vou pagar as maiores alíquotas de imposto de renda. Se eu invisto em dólar e ouro, eu quiser toda hora comprando e vendendo dólar e ouro por meio de fundos de investimento, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar as maiores alíquotas de imposto de renda. Porque, para todos esses casos, o que é aplicado como imposto de renda que a gente tem que pagar sobre o lucro? Basicamente, a tabela regressiva de imposto de renda. O que é a tabela regressiva de imposto de renda? Se tu tem um investimento em que tu fica com ele em até seis meses, então, tu comprou algum investimento e aí, se tu vendeu antes de fechar seis meses, tu tem que pagar 22,5% do teu lucro de imposto de renda. Se tu vendeu depois de entre 181 dias e 360 dias, ou seja, entre seis meses e um ano, tu tem que pagar 20% do imposto de renda. Se tu vendeu entre um e dois anos depois que tu comprou o investimento, tem que pagar 17,5%. Agora, se tu vendeu dois anos depois que tu comprou o investimento, aí tu tem que pagar a menor alíquota. A partir de dois anos é a mesma, é 15%. Entende? Então, quando tu foca no curto prazo, até em renda fixa, até em títulos públicos, em dólar e ouro, tu vai ter que pagar mais imposto de renda sobre o lucro que tu teve. Ou seja, no momento em que eu estou girando, quanto mais eu giro a minha carteira de investimentos, quanto mais eu fico comprando e vendendo, mais custos eu tenho, mais imposto eu tenho que pagar, mais taxas eu tenho que pagar, mais plataformas eu tenho que pagar. Entende? Então, isso basicamente é uma torneia. Além disso, quando eu foco no curto prazo, meus ganhos são muito menores. São muito menores. Então, eu tenho ganhos menores e eu tenho custos muito maiores. Será que no longo prazo isso faz sentido? Difícil, né? Além disso, quando eu invisto em ações e compro e vendo toda hora, eu não ganho, eu não recebo os dividendos das ações. O que são dividendos? Dividendos são parte dos lucros que as empresas distribuem para os acionistas. Então, por exemplo, o Itaú em 2019 teve um lucro de, por exemplo, 25 bilhões de reais. Aí, o Itaú decidiu, poxa, quem investe na ação do Itaú é aquela pessoa que é dona da empresa. Independente se tem uma ação das milhões de ações que o Itaú tem, eu também sou dono daquela empresa. Então, eu também faço jus a receber parte do lucro daquela empresa. E aí, o controlador, o conselho da administração, eles vão decidir quanto por cento eles vão distribuir para os acionistas daquele lucro. Então, poxa, exemplo, 20 bilhões vai para a mão dos acionistas. Aí, quanto mais ações eu tenho, mais eu recebo. Se eu estou com foco no longo prazo, eu recebo esses dividendos periodicamente. Não é algo extremamente importante na hora de eu analisar a minha ação, não é algo que eu encare como muito importante, mas é um ganho que eu tenho, que eu não tenho se eu faço day trade. Por exemplo, se eu compro e vendo ações a todo momento, aí eu não vou fazer direito, não vou fazer jus a ganhar esses dividendos. Além disso, se eu olhar para o lado dos fundos imobiliários, eu quiser também fazer trade com isso, eu quiser especular, comprar e vender, o que vai acontecer? Com fundos imobiliários, na hora de eu vender ele, eu sempre tenho que pagar 20% sobre o lucro que eu tive. E se eu foco no curto prazo, além de eu ter que pagar esses 20% sobre o lucro, eu não vou receber os aluguéis mensais que eu posso receber porque eu estou investindo em fundos imobiliários. Nada mais eu estou fazendo do que eu estou investindo em imóveis indiretamente. então eu tenho que pagar imposto de renda toda vez que eu for vender e além disso, eu ainda não vou receber esses aluguéis mensais. Certo? Fora isso, tem mais a complicação na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Porque tudo isso, todo investimento que tu faz, tu vai precisar declarar na tua declaração do imposto de renda do ano seguinte. Se tu investiu um centavo na Bolsa de Valores e tu nem te encaixa nas faixas de renda de quem tem que declarar os seus investimentos, tu vai ter que declarar. Tu é obrigado, tu tem que declarar. Então isso gera uma dor de cabeça, uma complicação. Por quê? Porque quando eu controlo meus limites de vendas, por exemplo, de ações, e eu vendo até 20 mil reais por mês, eu tenho que ir lá num campinho que é a aba de rendimentos isentos e eu vou colocar ali só o lucro que eu tive durante aquele ano com as vendas que eu fiz. Certo? Eu só informo o lucro que eu tive porque foi totalmente isento. Agora, se eu tiver, se eu tiver, se eu decidir, na verdade, especular e comprar e vender ações no mesmo dia e várias vezes, de forma que eu passe esses 20 mil reais em vendas todo mês, o que vai acontecer? Eu vou ter que todo o lucro que eu tive num determinado mês, eu tenho que gerar uma DARF, um documento de arrecadação da Receita Federal, eu tenho que pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte, eu tenho que estar sempre controlando isso, tá? E além disso, na hora de eu declarar meu imposto de renda, eu tenho que lançar mês a mês qual foi meu lucro ou prejuízo. então, é um trabalho, é um controle a mais que tu tem que ter, é um trabalho muito maior. Além de todo mês ter que estar pagando esse imposto, ter que estar gerando esse processo em automático, então, tem mais uma complicação mês a mês e tem uma complicação muito maior na hora de tu fazer a tua declaração anual de imposto de renda. Então, todos esses fatores aqui são fatores numéricos que a gente consegue contabilizar, que são mais palpáveis, mais tangíveis. Mas também tem outros fatores que pra mim são fatores mais caros ainda. Por que fatores mais caros? Isso vai depender, vai variar muito de pessoa pra pessoa, é uma análise mais subjetiva, tá? Mas basicamente, no momento em que eu faço isso, em que eu especulo, porque eu já fiz isso, então eu já senti na pele, a ansiedade, ela vai lá pro alto, tu nunca sabe o que vai acontecer, tu nunca sabe se naquele dia tu vai ganhar dinheiro ou se tu vai perder. Tu nunca sabe se tu tá tomando uma boa decisão, porque tu não tá fazendo um investimento, tu tá fazendo uma aposta. E por mais que tenha uma análise num gráfico, uma análise com base numa notícia, poxa, qual é o nível de fragilidade disso? Será que a vida real, o fundamento que realmente acontece, não faz mais sentido eu tomar decisões com base nisso, nos fatos, na realidade? E eu tô lá focando em analisar o gráfico e o desenho que ele faz, embora isso seja uma teoria de Dow que exista há mais de 100 anos, etc e tal, o meu nível de ansiedade era extrema, o nível de preocupação lá nas alturas. Será que a ordem de stop vai pular? Será que não vai? Eu vou ficar sempre pairando aquela dúvida, será que eu devo investir nisso ou não? Poxa, será que essas linhas estão me apontando? Sabe? Então, essa ansiedade, essa preocupação, essa dúvida não fecha com o meu perfil. O fato de eu ter que trabalhar pra gerar dinheiro não fecha com o meu perfil. Então, o que eu quero investindo? Eu quero liberdade, eu quero renda passiva. Se eu quero renda passiva, não tem como eu focar no curto prazo e ter resultado. Eu vou ter que trabalhar pra gerar essa renda. Então, o meu recado é pra ti. Tu quer especular? leva isso como um trabalho, como uma profissão, não como investimento. Nada contra, tá? Eu não faço com base em tudo que eu te falei aqui. Mas, tu tem que tomar tua decisão. O que tu vai fazer? Tu vai querer trabalhar pra ganhar dinheiro ou tu vai trabalhar com outra coisa e aí tu vai investir pra ganhar dinheiro com as duas coisas. Porque, se tu encarar isso como trabalho, tu vai ter uma fonte de renda. E um dos grandes segredos dos bilionários é tenha múltiplas fontes de renda. Esse é um dos grandes segredos dos bilionários. Então, se eu quero, poxa, Vinícius, eu não quero ser bilionário. Poxa, se tu quer ser milionário, poxa, eu não quero ser milionário. Se tu quer ter tranquilidade financeira, tu vai precisar de ter várias fontes de renda. Então, se eu escolho especular, eu tenho uma fonte. Eu vou ter que trabalhar com isso. Essa é a minha profissão. Certo? Agora, se eu escolho trabalhar com uma profissão específica e eu também investir, eu tenho duas fontes de renda. E cada vez, quanto mais dinheiro eu gero nessa minha fonte de renda principal, mais eu invisto e mais eu ganho sem fazer nada vindo da minha renda passiva. Então, o que eu te digo? Poxa, o processo de investimento com foco no longo prazo, ele te proporciona a não dependência mais do trabalho. A tranquilidade, a liberdade. Se tu decidir continuar sempre trabalhando para gerar dinheiro e tu não focar no longo prazo, não focar na renda passiva, tu vai sempre ser dependente do trabalho. E aí, quando chegar o momento que tu cansar, sei lá, esse momento pode chegar, que vai estar pronto, que vai estar pronta, então analisa todos esses pontos, reassiste, poxa, não tem como reassistir, né? Mas, pensa em tudo isso e analisa bem, analisa bem, não leva a especulação como investimento. Por quê? Eu conheço muita gente que quer levar a especulação como investimento, quer fazer no seu horário de almoço, no seu horário de descanso, fazer a sua especulação, antes de ir para o trabalho, quer operar em bolsas de valores, de lugares diferentes, que acorda mais cedo para fazer as operações mais cedo. Gente, malandro que é malandro demais se atrapalha. Malandro que é malandro demais se atrapalha. E não é, poxa, todo especulador é malandro? Não, nada disso, tem gente que trabalha com isso, é a profissão, então tudo bem, foi uma escolha que a pessoa fez. Agora, se eu quiser levar a especulação como investimento, eu estou querendo fazer uma malandragem, eu estou querendo ganhar um dinheirinho a mais no curto prazo, eu não estou vencendo o meu instinto, eu não estou vencendo, eu não estou tendo alto controle, eu não estou tendo o autodomínio, eu estou querendo ter aquele ganho esperto, só que malandro que é malandro demais se atrapalha. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu ajudou, se tu aprendeu algo novo, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, de gostei, clica nele, porque assim as redes sociais enviam para mais pessoas esse conteúdo, assim tu ajuda tanto a mim, a eu conseguir passar minha mensagem para mais pessoas, como também tu ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo, a conseguirem aprender o que tu aprendeu. também. Além disso, tu conhece pessoas que têm esse dilema, será que eu invisto com foco no curto prazo ou longo prazo? Aproveita e já compartilha com elas. Manda nos grupos do WhatsApp se tu participa de algum grupo de pessoas que querem investir, mas não guarda esse conhecimento só para ti, tá bom? E já aproveito para te indicar o seguinte, me segue no Instagram. Por quê? Se tu ficou com alguma dúvida, se tu tem alguma pergunta, por exemplo, tu pode mandar aqui embaixo nos comentários, sem problema nenhum. Mas no meu Instagram, toda quarta-feira às 19 horas, já nota aí, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, eu entro ao vivo para a nossa consultoria gratuita. O que é isso? Eu faço uma live todas as quartas, 19 horas, onde eu entro ao vivo e aguardo chegarem as perguntas de quem está ali ao vivo comigo, de forma que eu consiga prestar uma consultoria 100% gratuita para quem está ali comigo ao vivo, certo? Se tu tiver qualquer dúvida sobre investimentos, algo que, poxa, está até travando na hora de investir, uma barreira que tu quer superar, que tu quer romper, é só tu me mandar lá que eu vou te ajudar a tu conseguir romper isso e cada vez chegar mais próximo, mais perto de eu conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Lucrar independente do humor da Bolsa de Valores. E se tu quer realmente dar um passo além, tu quer ir além, tu tem que entrar no meu grupo no Telegram chamado Grupo Galera Sempre em Alta. Para esse grupo no Telegram, o que acontece? Eu mando muitos áudios, muitos conteúdos complementares que não vão para nenhuma outra rede social, porque me facilita bastante, eu não preciso de microfone, eu não preciso de iluminação, eu não preciso de câmera, eu não preciso de edição, então todo o insight que eu tenho, estou numa consultoria, estou com a mão na massa nos meus investimentos, quando eu tenho um insight eu vou lá e mando um áudio no meu grupo no Telegram. São para aquelas pessoas mais comprometidas, que realmente querem ir além e aprender a lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Se tu quiser entrar nesse grupo, o que tu tem que fazer? Vai lá no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius, já está seguindo lá, então clica no link que vai estar no meu perfil, certo? Clicando nesse link, clica em Telegram e clica em entrar no grupo gratuitamente. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição desse vídeo. Se tu estiver assistindo no Facebook, vai estar nos comentários, certo? Então é isso, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo mais esse episódio do quadro Você Sempre em Alto. A gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.